Temos aqui os cabos elétricos Isso aqui é corrente contínua, tá? 24 volts Então nós temos preto é o negativo E amarelo, vermelho é o positivo Tudo isso vem E entra aí Em chave seletora, em botoeira Nós temos aqui botoeiras pra contato de selo Deixa eu abrir aqui a tampinha Você tem aqui um sistema ligado, né? Então você tem a alimentação dos dispositivos Você tem aqui os contatores Pra ter contato de selo Pra você poder ligar alguma coisa aqui De questão de iluminação E ao mesmo tempo você também Poder manter acionado algum temporizador Pra que esse temporizador faça algum serviço Nas nossas válvulas pneumáticas Nós temos aqui a fonte Temos disjunto de proteção E temos aqui temporizadores, né? Todo esse sistema aqui faz com que As nossas válvulas eletropneumáticas Trabalhem em comum acordo, tá? É claro, gente Você pode incluir em vez de comando Você pode incluir CLP Você pode incluir sinais de inversor Gente, dá pra fazer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, tá? O céu é o limite Pra quem trabalha em eletropneumática Agora você já pode perceber que nós temos Nosso sistema pressurizado Nós estamos aqui com 90 EPSI, né? Em torno de 8.1 bar E agora a gente já tem uma pressão legal Pra começar a trabalhar, tá? Eu vou ligar o nosso disjuntor E vocês vão perceber que a gente vai começar a ter trabalho, tá? Eu vou apertar aqui O nosso botão E você já observa que a gente começa a ter trabalhos aqui, ó Eu tenho um vai e vem bem legal Que eu fiz com o temporizador Você pode ver que quando um cilindro baixa O outro sobe, né? Eu tenho aqui esse cilindro parado Que o movimento dele é pneumático Olha quando apertava a volar rolete Ó Nós temos esse outro cilindro menor aqui Que ele também vai e volta, olha só Vocês estão vendo, ó E o legal é que isso aqui não dá choque, gente Isso aqui é ar comprimido, tá? O risco aqui é mínimo É reduzido Aí a gente tem um comando pra aqui também, olha só Vai pra frente Fica parado Volta pra trás Fica parado Então eu posso reduzir esse trabalho dele Nessa velocidade, né? Posso reduzir ele aqui, olha só Bem devagar Agora vai pra frente bem rápido Agora eu vou fazer ele ir pra frente devagar E voltar bem rápido, né? Aqui, ó Deixa eu tirar aqui Olha só E tudo isso é feito através dos nossos relés aqui, ó Você pode ver que eu consigo alterar essa velocidade dos relés aqui E fazer com que eles trabalhem mais rápido, ó Ó Consigo alterar a velocidade com que eles trabalham ali, ó Né? E a gente consegue fazer o movimento aqui, ó E desligar E parar completamente o sistema Então você vê que você usa a elétrica Pra que ela comande dispositivos pneumáticos Então você tem aqui, nós temos aqui um controle em 24 volts Atendendo o NR12 E fazendo em movimentos nos nossos dispositivos Agora você pode abrir porta, fechar porta Pode empurrar, pressurizar, encher, esvaziar Você pode movimentar, você pode pressionar Gente, dá pra fazer muitas e muitas coisas com a eletropneumática, tá? Tem injetor, extrusora, robô Gente, encher pacote de grão Pacote de ketchup, de maionese Gente, toda a indústria, todas as máquinas Disponibilizam da eletropneumática pra seu movimento, tá? Movimentos que seriam impossíveis com motores elétricos Mesmo usando o motor de passo Mas você usa o ar comprimido Que é extremamente seguro pra fazer seus movimentos, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa aula Tá uma aula introdutória bem bacana E completamente gratuita pra vocês Se você quer conhecer mais da eletropneumática Como fazer todas essas instalações Entender essa parte aqui do comando Entender a parte do ar comprimido Como ele é gerado Como ele é armazenado Como fazer a sua distribuição Se você quer entender sobre manômetro Sobre compressor Manutenção Troca de óleo Sobre tubulações pneumáticas Atuadores Válvulas E muito mais Você com certeza Precisa se inscrever no nosso curso de eletropneumática Você consegue vir fazer seu cadastro Receber todas as informações E não esqueçam, gente É um curso maravilhoso Tem certificado Tem apostila Com mais de 140 páginas Com muita informação pra vocês E eu, professor Ricardo E também o professor Ana Estamos num grupo do WhatsApp Exclusivo Pros alunos de eletropneumática Onde a gente consegue trocar informação Gerar muito conteúdo É claro Ajudar vocês a serem profissionais de sucesso Então todas as informações você consegue Através das nossas redes sociais Você consegue também no nosso site Diretamente no curso Você consegue fazer o seu cadastro Aqui e receber as informações Também tem muitas e muitas novidades pra vocês Temos Instagram também Você procura Serpa Treinamentos Ou canal Ser Eletricista Tem muita coisa legal pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E é claro Eu tô muito ansioso pra ver você Lá dentro da plataforma no curso Pra você aprender de verdade O que é ser um profissional Dentro da atuação de eletropneumática Um grande abraço Eu aguardo você lá Fiquem com Deus